Fala galera do canal KTDark, no vídeo anterior vamos ver aqui com a Kim Posse, porque a piada já deu. Kim Possebol. Ok, fechei a piada. Agora vamos continuar aqui. Drovan, eu entrei no hall da Eterna Espera. Saúde, Vanessa. Saúde, Vanessa. Mora o party que eu vou massacrar aqui. Eu não vejo o modo história esse cara aí. Não. Agora eu tenho que falar com o Franklin. Continua descendo o cacete em todo mundo que eu... Até eu fazer a minha espada. Não bate naquele cara fortão não, tá Argus não. Eu disse que ele não vai atacar. Pessoal, estamos aqui pedindo like e inscrição de vocês. Estamos gravando pra conseguir todos os itens. Nós fizemos tudo. Eu e o Drovan conseguimos fazer nenhuma das contas de armadura mais forte. Vamos tentar fazer essa armadura de novo na conta do Drovan. Não, eu vou só fazer uma peça. Uma peça. Que é a belt. Mano, esse cara foi jantado. Todo mundo tipo... Todo mundo jantou esse cara. Porque diferente dos outros, eu não necessito tanto assim... Não, eu só necessito da arma mesmo. E esse carinha aqui é o Slayer. Ele está fazendo parte do vídeo. Diga oi para o pessoal Slayer. Precisamos de mais três pra morrerem, então... O Ogropillager. E a minha ideia de criar uma conta secundária pra jogar com a Saturnia é uma das melhores do mundo. Porque você sente que a dificuldade é a mesma de jogar com uma conta normal. Apenas que você não tem saco pra farmar todo aquele set maluco que você teve antes. O que eu vou mostrar na verdade, Drovan? Pra fazer aquele set foi... Ah, chato pra caramba. É, simplesmente que um dos dias foi eu sozinho. No primeiro dia. Depois eu só ajudava. Agora eu tenho que falar com o Makai. Enquanto estamos indo falar com o Makai, eu quero falar que vocês não se inscreveram ainda? Nossa, Drovan, fala pra eles o que eles deveriam fazer agora. Eles se inscreveram no canal Cut Dark. E no canal Drovan Gamer. E no canal do Vector, que estará aqui na descrição. E no futuro canal de games do TRP. É, e eu... E se vocês conhecerem alguém que manjam e fazem a batalha de VT, galera... Eu e o Drovan estamos querendo. Na verdade, eu quero mais, na verdade. Eu tô mais necessitado. É, mas o pessoal já te conhece. Justamente por isso que eu vou escolher um... Eu vou procurar um programa que modifique a voz também. E tem vários. Aqui, eu tenho que matar esses Likans. Um morreu já. Mas vocês... Vocês estão na mesma parte aqui, Drovan? Tô. Mesmo local? Que eu somente estou vendo Slayer. Acho que não foi porque... Ah, tá. Você tá no outro portal. Não. Eu vou... Eu vou em outro. Eu sei sim. E tem a missão da Likans do outro lado. Oi, oi. É. Vamos então, pelo menos, ver aqui as aventuras, pessoal. E as side stories. Ah, mas Kareide não foi completo. O Reaper não foi completo, porque não precisa. Labrinho do Deadpool, quem que faz isso? História da Lua é meio que desnecessária. E essa história aqui não é necessária fazer. Porque a do Burger Hero foi só um evento, mais ou menos. Porém, dá pra fazer um começando do início aí? Dá. Mas é meio que perda de tempo. Nosso foco principal é na história principal. E a história do... Do Mascara Age é longa pra caralho. Mas é interessante. É. Agora eu vou sair daqui. Obrigado, Slayer. Continua me seguindo aqui. Enquanto isso, Slayer está aparecendo no vídeo. Enquanto ele aparece no vídeo, eu quero que vocês tenham um like pelo Slayer que quis participar do vídeo. Não é, gente? Sim. E eu tô aqui ajudando. Era pra gente sair, mas... Quintana, tu já viu aquela nova propaganda que tá circulando na internet por aí? Da Capnudo estilo Jojo? Uhum. Sim. Com os bonequinhos? Ai, ai. Tá. Você não vai sentir frio se focar na sua força interior. Vai nessa. Enquanto isso, Drovão, o que você posta além do conteúdo de VTuber no seu canal? Bom, eu vou comprar o jogo de Kimets. Tô só esperando que eu formar uma compra lá. Pra poder começar a jogar. O jogo de Kimets na Goiá. Sim. É edição de luxo ainda, viu? Agora eu tenho que matar Stolen Guards. É, os caras levaram um boss pra mim, velho. Ai, ai. É, que eu tô ajudando a matar aqui. Não, dizem que não dá vontade de meter uma bifa num arrombado desses. Uber, deu 7,80... Não, deu 6,80. Aí o... Aí o... Eu. Toma esse 7 aí, mano, e pode ficar com o troco. E o Uber com uma cara de puto. Por que ganhou 20 centavos? Como se 20 centavos fosse fazer muita diferença no dia de trabalho dele. Fala sim, no troco. Ai, ai. Falta matar um. Que é esse carinha aqui. Agora eu tenho que falar lá pra entregar as gemas. Não, mas o arrombado, tipo, nem é isso. O arrombado é o cliente, tipo, achando que ele... Deixando ele ficar com 20 centavos a mais e já fazer alguma diferença. É. Mas, de centavo em centavo você constrói um real. É. Eu não negaria. É um pouquinho de dinheiro. E você pode colocar esses 20 centavos, se você quiser, juntando de centavo em centavo, no trequinho da igreja. É, é o dízimo. Você pode pagar o dízimo. É uma boa. Eu sou... IMPASSIBLE. Eu sou o fogo desse local. Cara, sinceramente, sinceramente, às vezes eu acho que o Gohan é mais filho do Piccolo do que do Goku. Claro, ele foi criado pelo Piccolo. Porque o Goku morreu por causa da velha de vir a terra várias vezes. Se não fosse por ele, o Gohan não teria conseguido matar o céu. Se não fosse por o Goku ter ajudado com esse próprio espírito. E, finalmente, de novo, aquele cara lá do... Que tem aquele bicho verde lá, se o Goku não tivesse lá parado. O Gohan e o Gohan também morrer isso depois pelo Goku. Ter conseguido ultrapassar nada a história do dragão pra poder ajudar. E aí? Agora eu tenho que falar com essa boquinha aqui, amigável. Bem pequena. Bem pequenininha aqui a boquinha. E lembrando, propaganda aqui para amigos é de graça. Cobramos quando não é amigo. Susume. Vamos fechar esta missão agora. Vamos dar certeza aí. Eu não sou fã demais. A Nezuko odeio aquele Zenitsu. É muito gado. Eu não entendi a relação. Eu vi aqui uma zoeira de Big Bang Teoria. Ela perguntando. Por que você não come brócolis? E o cara respondendo. Eu já sou casado. Eu não preciso mais ser atraente. Ah, Shadow. É, Shadow senão Shadow. Ai, ai. Mas eu não entendi. Eu não entendi a relação do brócolis com ser atraente. Você precisa ver. É, porque tipo assim. O franácido da cebola, né? Que falou aí. Do brócolis. Tem uma substância que ajuda a deixar a pele mais bonita. Uhum. Verdade. Entendeu? Mas uma coisa que eu tô embasbacado. Embasbacado. Que aconteceu recentemente com a franquia Digimon. Foi o Survival conseguir fazer a minha opinião. A minha opinião sobre o Miotismon mudar da água pro vinho. Agora eu tenho que quebrar na cara o Targus. Vem, Targus. Vem na X1. Ou melhor, na X5 esse verbo, gente. Vem, ah. Eu tô aqui no Tone, né? Eu também tô lutando contra o Targus. Tá escrevendo o wrong errado. Tudo bem, eu tenho a força bruta aqui o suficiente. Também. Não, o nome da... O ataque dele, adivinha só, gente. Sonic Boom. Ah. Saturnia. Me dá, Golt, ou rapidão? Digita pra ele assim no grupo. Elas estão em batalha? Tá aqui na Vilda? Não, no Parley. Ok, mandei ele pro Vasco já. Se já não estamos no Vasco, né? Porque esse lugar parece casa no Vasco. Estamos literalmente no inferno. É, bom. Eu só sei que... Eu... Era pra entrar descansando o seu e-treme. Ah, é? Pra tentar fazer a missão. Pode descansar agora. Provavelmente os bosses que vão aparecer não vão ser tão fortes. Não. Não, eu vou... Só que você até terminar pra me ajudar. É, que eu estou fazendo propaganda de graça pro seu canal mesmo, né? Não, não, não. Nem pela propaganda. Em breve eu vou ter que vazio lá mesmo. Porque eu vou pregar. Ah, tá. Um homem culto e santo. Aí, não... Aí, não está passando de outro dia. Memória de família. Tradução, matar esse cara gigante aqui que não é tão durão. É um fracassado. Você é bem rapidinho com essa classe. Apesar de que contou o top, sim. Encontrei a Maria Robotnik de novo. Encontrei a player chamada Maria Robotnik de novo. Aí, ela de novo, é. Aí, Maria Robotnik. Eu falei que ela existia, né? E pensar que já teve uma época no... No Dragon Ball, há muitos anos atrás, Acho que o tal Pai Pai foi considerado a pessoa mais perigosa do mundo. É, né? É tão perigoso quanto esse maluco tem tuço que eu vou quebrar na porrada. Eu tenho voz? Ah, tá. Aí. É, mas o cara é um mito. Quem mais além dele desvia uma bala com uma Havaianas? Não. E joga um pedaço de pau e sobe em cima. Ou melhor, voa quilômetros numa pilastra que ele mesmo arrancou e depois arremessou. É, depois foi superado pelo Goku. Mano, imagina o tal Pai Pai voltando assim. Ah, Goku, eu vou te destruir! E ele com instinto Saiyajin. Eu não imagino ele fazendo isso de novo. O Heismurth, que eu quero mostrar pra você que tá no líder dele. Fala pra ele que eu estou literalmente gravando! É legal ver o protagonista, que é talvez mais forte, mas sabe um tipo de personagem que eu não gosto muito? Aquele tipo de personagem que quer ficar mais forte, não importa o preço, que ele tá disposto até a abrir mão da própria humanidade pro mais poder. Poxa, eu não fiz isso. Ai, Drovan, eu também estou cansado. Tive que farmar e depois eu estou gravando. Ah, os três vezes estamos cansados. Porcaria nenhuma. E qual parte você está aqui, Taro? Ah, tá aí. Agora eu tenho que entregar lá. Cadê o Slayer? Cadê o Slayer? Aqui, Slayer. Sun. Cadê? Ah, tá. É o Smurf. Agora que eu voltei. Agora que eu voltei a escutar vocês. Só testando. Fala em alguma coisa. Beleza, estamos te ouvindo. É, também estou ouvindo vocês. Eu sei a mim dizer sobre esse tipo de personagem que está disposto a abrir mão da própria humanidade só para ficar mais forte. Dio. Dio. É, sim, sim. Ah, tipo, vilão, beleza. Mas eu estou falando, por exemplo, um protagonista, um herói que cruzasse essa linha. Vocês iriam gostar? Eu diria. Ele era um herói e depois virou um vilão. Porque ele foi conhecido pelo Muzan, mas conseguiram salvar ele a tempo. Não, mas... Não, mas eu estou falando, por exemplo, um personagem que não vira vilão, é um herói, mas que foi aumentar o próprio poder, abriu mão da própria humanidade, ainda sendo um herói. Eren. Na verdade, o Eren, ele nem é vilão e nem herói. Ele é tipo aquele caso do... É, tem o... Não, tem... Tem os vilão, tem os heróis e tem o Eren. Eren. Eren, é. Mano, esse cara atordoa, velho. Eu não notei esse atordamento na... Na kit. Ah, você está de necromante mais forte, né? Necromante mais forte. Eu estou com o guerreiro aqui. Então, você está de necromante, você não sofreu todo dano. Bem, no diálogo, eu me garanto. Vou falar a verdade, porque dessa nova geração de Pokémon, normalmente eu só pago a pau do inicial de fogo, mas esse inicial de fogo, não consegui gostar. Qual, esse frigatito? Ah, não, esse é de grama. Foi coco, né? Ai, ai. Eu gostei do Quexley, cara. E do... E do... E do... Esprigatito. Olha, eu vou falar... Eu acho que o meu inicial favorito... Dessa geração foi o Esprigatito. Também, pra mim foi o Esprigatito, cara. Pra mim também. Derrotamos, pessoal. Cara, sinceramente, sinceramente. Sabe que quando eu vejo a evolução final do inicial de fogo, sabe que eu... A primeira coisa que eu sempre que eu vejo uma foto dele, eu lembro? Um crocodilo calvo? Um crocodilo atropelado! E agora temos que dar a comida e fechamos esse episódio de Começando do Início. Atropelado e sem vida. Largado ali no meio da rua só pra apodrecer. Agora eu exagerei. Ele tem um passarinho na frente dele. Ele é bonzinho. Ele é forte também, viu? E acabou aqui, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo. Se lembrem, eu quero aquele like, a inscrição e o comentário. Aquele comentário importante pra... Nossa, para o nosso canal. E turururu.